O jogo entre Ituano e Ferroviária pela Copa Paulista, o jogo significava a inauguração da Força Dominosa. Os jogadores estavam todos ansiosos para jogar lá no estádio, aquela arena, tudo moderno e tal, e todo mundo querendo entrar naquele gramado, gramado ponto, todo mundo querendo jogar. Foi um gol da jogada na linha de fundo, uma falta na linha de fundo, o Laird cruzou, o nosso meia-biro cabeceou, o Éder fez uma grande defesa e sobrou limpinha para mim cabecear para dentro das redes. Aquele jogo, o time deu 2x1 para a gente, a gente saiu ganhando de 1x0, o Ituano empatou, depois no finalzinho conseguimos fazer outro gol e saímos com a vitória. Não acho que eu não lembrava de nada, saí para a galera, fiz o gol, saí para a galera, nem sabia que ia virar tudo isso, entendeu? Lá para o CW da Fioveara, aqui é o Fernando Luiz, autor do primeiro gol da Arena Fonte Luminosa. Esse é o meu jogo.